As esculturas tem muitas artes Eu tô sentindo perseguida Tirar uma foto em inglês Are we need to know? Foto? Pode ser, nem quero Porque eu não sei Ah, mano, deixa eu ver Vou fazer uma parrada, vai Eu sou o Igor E eu sou a Giovanna E a gente é do canal E Turistando E hoje a gente vai conhecer a famosa Vila Madalena Então... E é isso galera, espero que vocês gostem Fiquem de olho no canal que tem muita novidade Vou mostrar pra vocês aqui a Paca do Beco Batman's Valley Chegamos Mas chegamos Gente, é muito lindo Tem muitas artes E tipo, por exemplo, nessa casa aqui O morador colocou uma praquinha Tipo, venda no lago, refrigerante É um jeito de você ganhar dinheiro Ganhar a vida, né? Porque você mora num bacon, né? Vamos aproveitar isso E mostra a casa aqui Espera aí Tipo, venda no lago E aí Períba Se inscreva no canal Se inscreva no canal E valeu a pena sim Porque aqui é realmente muito lindo Valeu a pena vocês conhecerem É, o lugar é muito legal É muito bom pra tirar foto Tem muita gente que vem aqui justamente pra isso Tirar foto, book e tal Se vocês gostaram realmente Deixa o seu like aqui no vídeo Que ajuda pacas demais Se você não é de São Paulo Se você é de São Paulo Mas quer que a gente grave em algum lugar Você sabe de algum lugar legal Um museu, uma galeria, um hotel Qualquer coisa Sugere aqui nos comentários Por favor Que eu também é muito bem-vinda E segue a gente em todas as redes sociais No Instagram Igor Rodrigues Underline Giovanna Ribas Underline E lá no Facebook é Igor Rodrigues Giovanna Ribas Isso, o Snapchat A gente vai deixar tudo aqui embaixo Isso, a gente vai linkar tudo aqui Aqui, o, aqui, o, aqui, o, aqui Em qualquer lugar aqui da tela Beijos do Ituristando É nóis E aí